E vem com a gente ver os preços aqui no carro aqui em Torino. Um vídeo curto e bacana pra vocês que têm curiosidade em saber quanto custam as coisas aqui no Rio. A gente vai pensar o que vai mostrar aqui pra vocês. Coisas que a gente achar interessante e que valem a pena aqui, como os produtos locais aqui que são muito mais baratos pra eles, né? Como queijo, presuntos, né? Vamos fazer esse vídeo pra vocês. Vem com a gente! Na verdade, essa cestinha aqui é R$ 1,78. Eu ganho tudo isso, ó. Que interessante. Pou de frutas. Tem um pepino aqui, ó. Ótimo preço. E é isso, pessoal. Vou continuar mostrando os preços aqui pra vocês. E aqui, pessoal, você tem que botar a luva, tá? Pegar as frutas e pesar usando o código, né? O código geralmente tá aqui, R$ 204. E aí você corta na balança aqui, R$ 204, tira, né? A etiqueta e depois paga lá no caixa. Muito simples, mas tem que usar luva, gente. Isso aí aqui, se não usar, eles não perdoam. Aqui você tem os tomates, né? Tomate R$ 1,28, gente. Olha isso. Qualidade incrível. Avocado, 200 gramas, R$ 1,98. A senhora tem que botar a luva, como eu falei anteriormente. Você vai pegar a sacolinha. Bota na balança. R$ 1,79. Eu acho que é isso. Sai já aqui. R$ 1,59. R$ 1,59. R$ 1,59. Agora vamos lá. Salmão carpacciozinho. De salmão a R$ 4,99. 100 gramas. Olha que maravilha. Direto da Noruega. Esse aqui já é um pouco mais caro. Você tem que escolher a marca certa. E aqui tem várias opções. Olha as opções que você tem de carpaccio e de salmão. Realmente é impressionante. Aí aqui tem o resto do mercado. A gente vai passar já já para a parte de queijo, que é maravilhosa aqui, mostrar para vocês. E é o Carrefour, gente. Esse aqui é o Megastore, que eles chamam. Uma loja maior. Hoje, inclusive, está bem arrumado, bem bonito. E vazio, porque domingo a gente escolheu bem o dia para chegar aqui. E é isso. Samira está ali. E vai ter um corredor aqui. É o corredor internacional. Tem coisa do Brasil. É bem legal. E olha o que tem aqui. Iogurte de café. Iogurte de café, pessoal. A R$ 1,85. Será que é bom esse troço? Tem de pêssego também. Ah, pêssego, frutas vermelhas, serejas... Frutas vermelhas. Olha que interessante. R$ 1,85. 500 gramas de iogurte. E esse aqui é integral. Então, maravilhoso. Realmente preço bom. Os presuntos. Filadélfia R$ 1,99. E aqui é engraçado que eles têm vários sabores. É muito curioso esse. Esse de peperoni é bom. O jalapeno é bom. E o de salmão da Noruega. Maravilhoso. Vamos aqui com 30% de desconto. R$ 2,79. R$ 2,69. Essa Messina aqui é a cerveja local da Sicília. Maravilhoso. E aqui tem as cervejas. R$ 1,69. Essa aqui é da Puglia. A gente já tomou. Maravilhosa. Maravilhosa. O curso está R$ 1,69. De qualidade. E essa aqui eles tomam muito também. R$ 1,19. Enquilusa. Nonfiltrato. Ou seja, ela é um pouco mais leve. A Peroni. Que é tradicional deles. Mas essa aqui é a cruda. R$ 1,49. A Messina. R$ 1,59. Que eu mostrei ali. E aí você tem uma variedade incrível. Essa birra amorete aqui é muito boa. R$ 1,99. R$ 1,99. Essa cerveja. Qualitar. Maravilhosa. As customizadas. Né? Os preços aqui. Olha a Lefe aqui, gente. Litrão. Olha que beleza. A Blonde. A Rouge. E aí você vai indo aqui, ó. Você tem, por exemplo, essa aqui. A Série Strong Alley R$ 1,79, gente. A Tenets R$ 1,15. Cervejas mais encorpadas. Especiais. E a Corona lá. Tá aqui. R$ 1,25. Da Holanda. Aliás. R$ 1,99. R$ 1,660. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. Que maravilhosa. R$ 1,39 o Latão da Birra Moretti. Maravilhosa. É isso, pessoal. Essas são as cervejas aqui, a aula de cerveja do Carrefour. Hoje a gente tá fazendo um vídeo do Carrefour, porque vocês são mais familiarizados com Carrefour. Então acho que é um bom vídeo pra fazer. Depois a gente pode até fazer outro, deixem seus comentários aqui se vocês querem ver outros supermercados. Mas é bem padrão o preço. Carrefour é um pouco mais caro, dependendo do que você for comprar. mas em geral, assim, são os mesmos preços, entendeu? E a gente veio hoje no Garrefour porque está rolando 50% de desconto em todos os produtos. É a promoção que eles estão fazendo, imperdível, e rola por 3 ou 4 dias, então a gente veio aqui conferir. Agora vamos aos whiskeys. 25 com black, Ballantines com 11, com Chivas 24, 15 euros, bombeio um pouco mais caro, né? E o Tancarei, ó, 14,90, bom preço, deve ser vida também, 20,90, um pouco mais caro. Mas é um bom preço, ó, a Tancarei, a 15, o Hendrix é 32, ótimo preço, o melhor gin. Também tem o Netuna, o 37, um pouco mais caro, e o Floradora, o maravilhoso, 39, um pouco mais caro também. Esse são um gin aqui, o que você achou de interessante? Que é aquela bebidinha de proteína, 1,99. 1,99, tudo isso, realmente. Agora a gente vai entrar no mundo aqui do formádio. Olha que interessante, pessoal. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês os queijos agora. Olha isso aqui, cara. 2,19. O queijo de qualidade do Mons. Aqui são os preços, ó. 19,90. 20,50, 17, 14,50. São queijos mais reficados, né? Mas se você vier pra cá, vão ter preços melhores. Tipo, um queijo, 3,99. 7,90. Um queijo francês maravilhoso. 4,90. Um queijo brie maravilhoso. E aqui você tem as promoções, ó. Tentação, deu seguro. Emental. Ó. 2,47, pessoal. Olha o tamanho desse brie. 3,30. Essa pedação de brie aqui. É interessantíssimo. Os preços. Olha a variedade de queijos que você tem. Aqui em promoção, ó. Os queijos pecorino aqui. Elemental por um, por dois euros. Olha que lindo isso aqui. Com certeza a gente vai levar os presuntos, ó. Os presuntos aqui, eu vou te dizer. O prosciutto aqui é maravilhoso. 5,90. 5,90. 5,90 um pandejão desse. Vem bastante coisa. Esse aqui é 3,70. Olha só. 3,70, pessoal. Realmente, é uma infinidade de opção também. 3,99. Sabe quanto custariam desse aqui no Brasil? No mínimo, umas três vezes mais. Que é produto local, né? Se produz aqui também. Vem direto de Polônia. Então, é muito interessante. 5,90. E isso dura, viu? Esse aqui, 4,49, ó. Um bandejão de 100 gramas. Outro bandejão de 100 gramas. Por 3,60. 3,50. 100 gramas, ó. Presuntos lindos de Parma. Você gosta, se você curte. Salaminho, a 3,50. 110 gramas. Muito interessante, cara. E aqui tem os queijinhos cortados já por 2 euros, ó. 2 euros, 2 euros, 2 euros. Vem bastante coisa. 100 gramas. Por 2 euros compensa. 100 gramas, 1 euro. Provolônia, 2 euros também. 110 gramas. E vai entrar aqui na fase final do vídeo, mostrando mais alguns preços pra vocês. E basicamente é isso. Tem muita opção. É muito grande o mercado. Aqui, as coisas prontas aqui. Uma pizza dessa aqui, a 2,50. Um croissant integral, 45 centavos, pessoal. Esse aqui é com 45 centavos também. Olha que maravilha. Você pega uma sacola ali e pega um tonzinho. Esse aqui já é mais caro, ó. E agora os Rapps aqui, ó. Essa marca é muito conhecida aqui. Você tem várias a 2,19. Tem que verificar as piadinas, né? Esse aqui, 1,75, ó. Vem bastante coisa. São grandes, viu? Não dá pra ter uma noção. Esse aqui é o integral, 1,39. Ó. Da marca própria do Carrefour, 69 centavos, ó. Olha só que maravilha o pão integral. Maravilhoso. Então são esses os preços. Aqui, 1,19. Esse aqui também é casquinha um pouco mais fina. Um pão um pouco mais fino, já cortado. Maravilhoso que a gente compra também. Isso aqui é muito interessante, que é uma ala. E tudo tá com desconto porque a validade tá acabando. Então eles deixam aqui. Tá dentro da validade, mas tá próximo de acabar. E você tem produtos custando metade do preço. Muito interessante. Vale sempre olhar esse rackzinho. Não podia deixar de mostrar os cafés e as cápsulas, né? Isso é um assunto que eu acho polêmico, assim, porque café é caro aqui, tá? Uma coisa cara não é barata. Em relação aos outros produtos. Mas, em geral, é um preço do Brasil, assim, que eu poderia dizer. Eles fazem muito café de moca aqui. Então os cafés de moca aqui, ó. 1,99. É um bom preço. O da marca própria do Carrefour, né? 250 gramas. Aí já compensa. Depende do café também, da qualidade que você quer. Esse café verano é muito bom. Ele já é um pouco mais caro. Para moca também, mas ele é maior. Vem mais quantidade, né? Então esses são os preços do café aqui. Nesse café grande, tá? 7,15. Outro café de moca aqui, 3,15. Bem interessante. Aqui, ó. Alguns eletrodomésticos. Uma máquina de expressa R$ 54,90. Nada mal. E outra, que é a Lavazza, que é muito conhecida aqui, só R$ 79,00. É a versão de... É uma máquina expressa, só que dessa marca aqui. Aqui, por exemplo, ó. O da Starbucks, que custa R$ 26,00 no Brasil. Passe R$ 30,00 a R$ 4,10. Aqui são 10 cápsulas. Aí você tem as intensidades aqui. Bem interessante. E aqui, um dos corredores de massa. São vários corredores. Olha só. De um lado massa, do outro, um molho de tomate. Vamos ver os preços aqui, ó. R$ 1,85. R$ 1,05, mas vamos passar aqui. Vai ter coisa, ó. Esses aqui são artesanais também, por isso são um pouco mais caros. Mas você vai ter massa a R$ 1,49, ó. Grande. Vai ter a R$ 99,00, ó. Olha o tamanho disso. R$ 1,15, pessoal. R$ 1,15, olha isso. Um barrilho, que nem é o melhor, viu? Aqui, ele fica para trás. Mas quanto será que é um barrilho desse aqui, aí no Brasil? Então, as massas aqui, por você ter muita opção, ficam bem baratas. R$ 1,15, aqui R$ 69,00 o parfalho. R$ 69,00, que é da marca própria do Carrefour. Os mercados aqui têm sua marca própria. Então, eles fazem a própria massa, o próprio sorvete, o próprio pão. E fica mais barato. E a qualidade é bem parecida, viu? Vale muito a pena, se você for economizar, levar por R$ 69,00 uma massa dessa. E aí você escolhe o tipo, né? Tem todos os tipos, tortilho, penne rigate, farfalho, capelho de melo, rigate, maniche, gramina. E essa aqui, mais uma artesanal. E os molhos de tomate, nem se fala, né? R$ 1,95 um potão desse. Tudo com tomate, ó. Polpa rústica. A gente segue aqui nos tomates, ó. Os preços aqui, ó. R$ 1,75, você pega seis. Um, dois, três, quatro caixas. De 1.200 gramas e 720 gramas. Olha que interessante, isso aqui, ó. R$ 1,99. Olha o tamanho desse número. R$ 1,19. Esses são os preços, pessoal. Essa aqui, ó. Essa massa de espinafre artesanal. A galera lá sempre leva. Maravilhosa. Maravilhosa. R$ 2,39. Todas as massas aqui são artesanais, tá? Todas. Tudo isso. R$ 2,89. Essa aqui, R$ 5,99. Bem interessante, qualidade alta. Mais massa aqui pra vocês. Agora, no caso aqui, as massas específicas, né? Minhoque. Carmeola. Carmeola. Olha os preços, gente. R$ 2,19. Carmeola. Carmeola. R$ 2,19. E agora as pizzas aqui, ó. R$ 5,39. Com preço, se for comparar. R$ 3,49. R$ 2,99. Que é a marca própria, então, fica um pouco mais barata. Pizza é o que não falta, né? Olha isso, pessoal. Ferreiro Rocha, R$ 4,69. Rafaela, R$ 3,49 em promoção. E os Magnus. Os Magnus, 4 e pouco. Muito interessante, né? Realmente, cara, ganhando dinheiro compensa muito aqui. Apesar do Carrefour ser um pouco mais caro que os outros, né? Essa semana, como eu falei anteriormente, está com promoção aqui. Então, por 4, 5 dias, fica 50% off. E realmente é 50%, não é história. 50% é metade do preço tudo. Vale muito a pena passar aqui. Aqui é um panetone a R$ 9,90. Quanto será que é um panetone no Brasil? As panquequinhas prontas, ó. R$ 3,49, R$ 2,99. Uma tortinha, 4, 6, 6 e pouco, ó. Cheesecake. Pessoal, esse é o corredor onde eles destinam para países diferentes. Aqui é Japone, que é Japão. Aí você vai ter os moros shoyos, né? Os bolinhos, os biscoitinhos da sorte. As sopas, né? Muito interessante. Aqui já é o México, já. Então, no México, você vai ter muito taco, guacamole, né? Coisas ligadas ao México. E, evidentemente, que vai ter também o Brasil, né? Aqui a gente vai achar o feijão brasileiro aqui, ó. Feijão preto. Esse. Aí vai estar caro, R$ 3,20. É, é caro. Ó, o arroz tipo João. Arroz tipo João, R$ 3,59. Vamos fazer essa comparativa aí. Mas aqui, de fato, é muito taxado, então... E aqui, ó. Fica caro. Farofinha, ó. A farofinha, essa aqui tá cara, gente. Se for botar em real... Mas é isso, né? O que acontece é que aqui vai ser mais caro, porque é importado, né? Então vai ser mais caro. Mesmo assim, tá pariu duro com o preço lá no Brasil. Não a farofa, mas outras coisas, né? Galera, e finalizamos aqui o vídeo sobre o mercado aqui. O Carrefour, que a gente fez mega store do Carrefour aqui, perto de casa. Alguns preços a gente mostrou, evidentemente, que não dá pra mostrar tudo. É, porque o mercado é muito grande. E o Carrefour não é um dos preços mais baratos aqui da Itá. Tem outros mercados também mais baratos. A gente vai só olhar as promoções, dar uma volta. E comprar o nosso aperitivizinho de hoje. E mostrar pra vocês os preços, né? Que valem muito a pena certos produtos. Então vem com a gente, deixa o seu comentário se vocês gostaram desse vídeo. E se faltou alguma coisa, o que você quer ver aqui da Itália ou daqui dos mercados. E até a próxima. Até a próxima. Arrivederci. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho